Gente, tem gente sem dúvida, o povo aqui é acostumado. Sorria, Jesus te ama! Lembre-se, Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Florianópolis, Santa Catarina. Aqui você está vendo as casas dos açorianos que vieram aqui para Florianópolis. Esse lugar romântico aqui é o Ostradamus. Restaurante Ostradamus. Realmente, o tempo aqui hoje não está dos melhores. Está um pouco frio mesmo. Vou mostrar aqui, as ostras. Não, aqui não é osta. Aqui é... O camarão. O camarão? Aham. Olha que delícia. Olha. Boa noite. Estou gostando da voz, viu? Parabéns? Parabéns pela voz. Parabéns para o aniversário dela. Olha. Muito prazer. Muito prazer. Parabéns para a senhora. Um prazer. Prazer. Parabéns. O senhor canta bem, viu? O senhor pode cantar mais alguma coisa? Foi assim cantando que eu a encantei. Posso saber quantos anos de casados vocês têm? Nós temos 25... 25... 25. 25. Parabéns. Que Deus continue abençoando esse matrimônio para sempre. E hoje é meu aniversário. Eu estou com a esperança de ganhar um presentinho aqui. Vai ganhar. Vai ganhar. Eu creio. Vai. Vai. Parabéns para vocês, viu? Foi um prazer. Eu tenho um canal no YouTube. Mundo Afora Oficial. Que eu posso colocar o vídeo de vocês no canal. Pode. Então nós vamos colocar. Depois eu vou trazer o cartão para vocês darem uma acessada. Tá. Tá bom? Obrigada. Um forte abraço. Não. Não saia... Não. Eu só vou lá filmar e depois eu volto aqui. Você está se despedindo. Tranquilo. Não. Eu volto aqui daqui a pouco. Tá bom. Um abraço. Ostradamus. Restaurante Ostradamus. Fica aqui em Santa Catarina. Florianópolis. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Como estão as coisas aí? Bem. Muito bem. E o restaurante Ostradamus, como é que está? Falar de Ostradamus é um prazer, é uma alegria trabalhar num lugar desse, num lugar maravilhoso. O senhor sabe a história do Ostradamus? Como é que começou? O Ostradamus começou, ele tinha uma sorveteria com cachorro-quente e começou a fazer umas ostras e a partir dali ele entrou no mundo da gastronomia e chegou aonde chegou. Que maravilha. Quantos anos de Ostradamus? Eu trabalho aqui há 10 anos e o restaurante vai fazer 22 anos. Como é que o pessoal chega de lancha aqui? Lancha, helicóptero. Helicóptero também? Terra, mar e ar. Tem heliponto aqui? Tem heliponto, cabe até quatro helicópteros, senhor. Olha que maravilha. Que estrutura vocês têm? Muito, espetacular. Fantástico mesmo, viu? Tá bom. Vem cá, o Gustavo Kirchner, ele costuma vir aqui? Bastante, senhor. Bastante. Como é que é o Guga assim na intimidade? É uma pessoa espetacular, a simplicidade dele é além do normal. É um cara que carrega com ele a humildade e a simplicidade. Isso é muito bom, né? Manezinho de coração, senhor. Isso é muito bom. A gente não leva nada dessa vida. A gente tem que ser sempre assim, humilde, simples, né? A Bíblia fala assim, que a gente tem que achar os outros superiores a nós. Se cada um achar o outro superior, aí vai dar tudo certo, né? O problema do mundo é que cada um quer ser superior ao outro. Aí complica tudo. Como é o nome do senhor? Meu nome é Cadu e não deixe de vir no Ostradão. Vamos voltar sempre. Comeu uma ostra. A melhor ostra do mundo está aqui. Ostradão, no Ribeirão da Ilha, senhor. Tranquilo. Um forte abraço para o senhor. Igualmente. Nós temos um canal no YouTube, Mundo Afora Oficial, que esse vídeo vai estar no nosso canal. Se você puder acessar, eu agradeço. Um forte abraço. Obrigado e até a próxima. Esse é o restaurante Ostradão. Serve frutos do mar. Ah, se vocês vierem a Florianópolis, não deixem de visitar o restaurante Ostradão. É simplesmente maravilhoso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Faça um comentário. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal Mundo Afora Oficial. Com Joel Magalhães Neto.